E coleção verão já na COS Júnior, pras meninas e pros meninos também. Olha, aqui você vai encontrar lançamento, vai encontrar coleção completa de primavera-verão pra você vestir o seu filho ou sua filha. E olha, o precinho deles é campeão. Aqui eles só trabalham com roupas infantis. E olha, acima de 50 reais, olha que moleza, gente, você vai dar chequinho pro dia 10 do 11. Aí você diz assim, mas Cris, com 50 reais o que é que eu vou levar? Olha, eu vou te falar uma coisa, você vai levar tanta coisa, porque o precinho da COS, olha, até caguejinho, o precinho da COS, olha, é pequenininho, quer ver? Corre aqui, vamos mostrar. Você falou alguns itens, porque a quantidade nossa é muito grande. Você falou alguma coisa pra ter uma ideia. Então as camisetas com estampa na frente, quanto, Rodolfo? 3,99. Nem você lembra do preço, né? 3,99, olha aqui, tem mais estampas também, por 3 reais e 99. E por esse preço ainda, você pode estar comprando a camiseta pras meninas também, topzinho, com alcinha, manga cavadinha, 3,99. Olha a calcinha e algodão, né? Muito gostosa. Calcinha vai levar 3 calcinhas por 1 real e 99 centavos. As 3, 1 e 99, olha só. E pra cá tem mais promoção, esse conjunto aqui pros meninos, né? Aí os meninos, né? Tem sua vez, bermudão. Bermudão. Muito bonito, da qualidade, 11,99. Olha, 11 reais e 99. Mas também tem vários modelos estampos, tá? Tá bom. Pra cá, essa camiseta polo aqui, quanto? Camiseta polo, 7,99. Com bordado, né? E por esse preço ainda, você pode estar levando estas outras camisetas que tem estampa na frente e atrás, né? Estampa na frente e atrás. Muito bom, 7 reais e 99. E a bermudinha de sarja, também campeã, muito bem feitinha, muito bonita, 6,99. 6,99. Rodolfo, você vende até que tamanho aqui? Até o tamanho 16. E começa do 4 e vai até o 16, né? Então, Shopping Center Santana, voluntários da Pata, 2182 aqui em Santana. Loja 2 e 3, telefone 299-7321, Shopping Center D, que abre no domingo, Santana no África. Só a loja do D, do meio-dia às 6 da tarde. Loja 1062, do lado da DB Brinquedo. Shopping Matarazzo, no piso do estacionamento que não tem o McDonald's, loja 102, também não abre no domingo, tá? Só a loja do Shopping D. E a gente vai falar o telefone de novo, 299-7321, aproveita. Acima de 50 reais, cheque pra 10 do 11, corre!